Olá, Papi Blue! Olá, Mami Blue! Conversemos sobre contrato de prestação de serviço. É o contrato onde alguém desempenha uma atividade em favor de outra, hein? Mediante pagamento em dinheiro. Pronto, conceito aí. São elementos do contrato tomador, prestador, serviço e a remuneração. Remuneração que também pode ser chamada de salário civil ou preço. E esse serviço, inclusive, pode ser genérico. A lei admite a possibilidade de contratar alguém para prestar qualquer serviço que ele consiga. Duvida? Está aí no artigo. Esse contrato, do jeito que está no código, ele é muito estranho, porque ele é de utilização absolutamente residual. Essa atividade não pode estar regida pela CLT, quer dizer, não pode estar na lei trabalhista, e nem pode estar regida em lei especial. Então, está fora advocacia, está fora contabilidade, está fora economia, está fora qualquer tipo de profissão regulamentada. Então, para essa atividade que não tem relação de trabalho e também não tem nenhuma regulamentação específica, ou seja, o resto do resto do que sobrou, a isso nós vamos utilizar o contrato de prestação de serviço. Ou seja, então vai ser usado para contratar aquele professor lá para o seu cursinho, para ministrar umas três ou quatro aulas? Para contratar aquele músico lá para a sua casa de show, para tocar durante uns três ou quatro eventos? Para contratar aquela pessoa para consertar a cerca da sua casa, capinar o jardim? É mais ou menos nesse âmbito. Quanto a dinâmica do pagamento é, no silêncio, primeiro serviço. Pagamento só depois. Ou seja, no silêncio não tem essa de pagamento adiantado. Nos vai dizer o seguinte, Bem no finalzinho do contrato no código civil, em prestação de serviço, temos uma situação em que não é intuito personal. Diz o seguinte, Se for serviço em imóvel rural, prédio rural, prédio rústico, enfim, se for em terreno rural, mesmo que esse imóvel seja alienado, seja transferido, a princípio continua o contrato com esse tomador novo e o antigo prestador, a menos que o prestador não queira. Na minha opinião, tanto o prestador quanto o tomador pode ser pessoa física ou jurídica. Porque em momento algum o texto do código restringe a condição de prestador ou tomador à pessoa física. Logo, pode ser pessoa jurídica também. Vamos à forma. Aqui temos um problema. A lei diz o seguinte, Se por um acaso alguma das partes não souber ler, o instrumento pode ser assinado a roubo por duas testemunhas. A roubo quer dizer alguém assinando o lugar daquela pessoa. Se declarando signatário no lugar daquela pessoa. E mais duas testemunhas. Instrumento. Ou seja, a leitura que eu extraio do código é que é um contrato formal, tem que ser por escrito. Mas não é isso que nós lemos aí nos livros dos grandes, no livro dos doutos. Eles dizem que só precisará ser por escrito no caso de o prestador ou tomador se um dos dois não souber ler. Mas caso os dois sejam alfabetizados e souberem ler, então pode ser de qualquer forma. Gente, não é o que eu entendo, mas é o que os grandes doutrinadores dizem. Então, se você tem que responder isso em uma prova, saiba quem é que está perguntando e responde de acordo com quem está te perguntando. Na minha leitura do código, a lei fala assim. O instrumento pode ser assinado a roubo com duas testemunhas. Significa que tem que ter um instrumento. É assim que eu entendo interpretação literal. Mas eu concordo que melhor para dar mais utilidade a esse contrato, o melhor é que seja informal mesmo. E algo absolutamente maluco do código. Aliás, eu deixo claro que não é o fato de eu ensinar direito civil que eu concordo com tudo que está no código civil. Tem muita besteira ali. Fala assim. Pode haver prestação de serviço até para pagamento de dívida. É. Então a servidão por dívida está legalizada no Brasil. Duvida? Lê o artigo aí. Nesse caso, o que nós temos, na verdade, é uma dação em pagamento. Ou seja, um pagamento é substituído por outro objeto. No caso, é substituído pelo serviço prestado. Está aí o artigo. Esse contrato pode ser por prazo determinado ou por prazo indeterminado. Mesmo se for por prazo indeterminado, tem prazo máximo. Diz o código. Não pode passar de quatro anos. Porque eu não sei. Se for por prazo indeterminado, qualquer das partes pode, a qualquer momento, pedir resilição unilateral do contrato. Mas tem que seguir uma tabela de aviso prévio. É. Tem que avisar previamente de acordo com uma tabela que está aí no nosso código. Então, se o pagamento for por mês ou mais, oito dias. Se for abaixo de uma semana, de véspera. Se for entre uma semana até 30 dias, ou como a lei fala, se o pagamento é por quinzena ou semana, quatro dias de antecedência. Estou falando aqui em direito material, código civil, ou seja, não é dia útil, tá? Entra aqui sábado, dia santo, feriado, tudinho. É de véspera mesmo. Mesmo que seja num domingo pra avisar que não quer mais o trabalho de segunda-feira. Se o contrato é por prazo determinado e esse tomador não quer mais o serviço desse prestador, por qualquer motivo, ele, pra despedi-lo, pra mandá-lo embora, tem que pagar todo o valor devido e mais metade, metade do que seria devido adiante até o fim do contrato. E se esse prestador não quiser cumprir o contrato até o final, sendo esse contrato de prazo determinado, pra ele se desvincular desse contrato, ele deve pagar perdas e danos. Ele vai receber tudo aquilo que tiver atrasado, caso ágil, mas tem que pagar perdas e danos. Então, dinheiro vai, dinheiro vem. Vai ocorrer aí uma compensação. A lei não diz, mas eu digo por interpretação do texto legal, tá? Mesmo com prazo determinado, se houver uma justa causa, de parte a parte, pra rescindir o contrato, rescinde, paga o atrasado e cobra perdas e danos. E ainda vai dizer a lei que é direito desse prestador de serviço ter uma espécie de declaração de serviço cumprido, declaração de serviço acabado. É uma espécie de certificação de que aquele serviço contratado foi entregue. Lógico, desde que o serviço tenha sido cumprido ou ainda que não tenha sido, que não tenha havido justa causa pro despedimento. Justa causa aqui, que não tem nada a ver com a justa causa da CLT. Aqui é qualquer coisa que coloque em risco a existência do negócio ou do serviço mesmo. Se por um acaso eu tenho um prestador de serviço pra mim, e um terceiro, um estranho, quiser aliciar esse prestador de serviço pra ele, então imagine que eu contrato um programador pra mim, pra trabalhar por 20 dias pra consertar o código de um programa que eu tô fazendo. Vem alguém, vem um estranho, e quer aliciar, ei, não trabalha mais pro Marco não, trabalha pra mim, aqui a grama é mais verde, eu te pago mais. Se eu descobrir, esse terceiro pilantra que tá aliciando o meu prestador de serviço, ele vai ter que pagar pra mim o equivalente a dois anos de remuneração que eu pago pro prestador. De novo, aquele que alicia prestador alheio tem que pagar pra esse tomador o equivalente a dois anos de remuneração que esse tomador paga pro seu prestador, pegou? E como não é legislação trabalhista, aqui tem o seguinte, meu amigo, só recebe-se trabalhar. Aqui a lei é clara, só é contrato cumprido, tempo efetivamente trabalhado. Ponto final, falta, atraso, qualquer tipo de tempo sem estar trabalhando, não é cumprimento do contrato. Nos vai dizer a lei, se esse serviço exige alguma habilitação técnica ou legal, se esse prestador não tinha habilitação técnica e tava de boa fé, ele vai receber o pagamento pelo serviço. Se ele não tinha habilitação técnica e estava de má fé, ele não recebe nada. E detalhe, ele tem que estar de boa fé e tem que ter gerado lucro pra esse tomador de serviço pra receber. Agora, se a habilitação é legal, legal, advogado, contador, economista, enfim, se tem uma habilitação legal pra aquele tipo de serviço, se esse prestador não tem habilitação e presta o serviço, ainda que bem prestado, pela lei, ele não recebe nada. Só por ter mentido quanto a sua habilitação legal. Nos diz a lei que esse contrato chega ao fim por vários motivos. Prazo, morte, conclusão da tarefa, ina de implemento, rescisão, culpa de alguma das partes, tudo isso causa fim do contrato de prestação de serviço. Agora que conversamos sobre prestação de serviço, nosso próximo contrato chama-se empreitada. Vamos à empreitada? É isso.